Estamos de volta com o Vale Urgente. Pedro Mariana, estamos me criticando porque te chamei o intervalo. Ei, não posso chamar o intervalo? Isso pode, Tori. Graças, senhorita. Amanhã, olha amanhã, minha gente. É o melhor dia do ano, pelo menos para quem quer comprar móveis. A Marabras garante. E convoca você, consumidor, a comparecer em qualquer uma das mais de 130 lojas para comprar móveis de qualidade com preço abaixo do custo. Olha, eu vou repetir aqui porque vale a pena repetir, né? Amanhã é dia de comprar móveis para casa toda, viu? E com preço abaixo do custo na Marabras. É o melhor dia do ano. Amanhã é uma chance única de comprar com o menor preço ou com preço abaixo do custo na Marabras. Não dá para perder, não é, gente? Então aproveite, viu? Porque as meninas estão aí a todo vapor fazendo uma torcida para você estar nas lojas Marabras. Não é, meninas? Agora, para a gente completar isso daí, eu vou falar lojas Marabras. Olha, Júlia, me ajuda aí. Lojas Marabras, Júlia. Preço menor, ninguém faz. Ninguém vai perder, não é verdade? Olha, a polícia militar prendeu ontem um membro do Comando Vermelho, facção criminosa. E o outro do PCC também. Vamos dar mídia também para os caras, né? O criminoso, que é procurado pela justiça por estupro, tem 49 anos e foi encontrado no bairro Remédio, em Natividade da Serra. A polícia chegou até esse indivíduo por meio de denúncias anônimas. Olha, por isso que é legal. Liga um, liga outro e essas denúncias acabam ajudando a polícia. O homem mostrou documentos falsos, que é bem a cara deles, viu? Aos policiais, mas não conseguiu ludibriar, porque os policiais levaram o sujeito até o distrito. E lá na hora que puxaram a capivara dele, senhor, ele disse, o que tem, senhor, aí? Bom, ele mostrou o documento falso, né? Ele tem antecedentes criminais, sim, senhor. Por formação de quadrilha, homicídio, latrocínio, roubo, entre outros crimes também. O bandido vai ficar no centro de detenção provisória de Taubaté, à disposição da justiça, senhoras e senhores. Que legal isso, hein? Júnior, agora é uma coisa que você... Cada um, uns criam um cachorro, outros criam um gato, não é verdade? Hamster, outros, né? Mas o Júnior tem uma coleção de outros bichos, né? Cada um cria aquilo que gosta, né, Júnior? Certeza, Júnior? Exatamente. Uma cobra, espécie jaracuçu, foi capturada ontem pela defesa civil em São Sebastião. O réptil, de quase dois metros de comprimento, Júnior, estava escondido, opa... Exatamente. No porão de uma casa no bairro Boiçucanga. O animal aparentava bom estado de saúde, viu, Júnior? E foi devolvido para a natureza. E depois, as providências foram tomadas para manter o réptil, né, vivo, né? Tá bom, Júnior? Você disse que não é bandido, Júnior? Pode filmar mesmo, sabe? Regaça. Tá bom, então. Já que é assim, né? Senhoras e senhores, por favor, câmera, aproxime-se. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí o Blá, instância nativa, e a gente volta amanhã, se Deus quiser. E depois, Solange Moraes. E depois, Solange Moraes.